Olá, está no ar, empresários de sucesso. Eu converso agora com o doutor Fernando Lemos, médico especialista em coloproctologia. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no programa, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço demais esse convite. Me sinto honrado de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Agora, doutor, conta pra gente um pouquinho da sua carreira na medicina e pra quem está assistindo o programa, a curiosidade, né? Do que se trata a coloproctologia? Muito bem. Na verdade, eu sou formado há 20 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz a residência de cirurgia do digestivo no Hospital Conceição de Porto Alegre, que pra quem não sabe é um dos maiores hospitais do SUS do nosso país. E após eu fiz a formação em coloproctologia no Hospital São Lucas da PUC, de Porto Alegre. E o pré-requisito pra todo coloproctologista, primeiro você tem que ser cirurgião digestiva. Primeiro você tem que operar estômago, esôfago, fígado, pra depois você poder fazer a coloproctologia. O coloproctologista, ele é o especialista que trata das doenças do intestino, do reto e do ânus. E, infelizmente, é uma das especialidades cirúrgicas que menos tem no nosso país e que menos tem no mundo. Se você for comparar, por exemplo, com urologista e ginecologista, é infinitamente menor a quantidade de especialistas na parte da coloproctologia. E muitas pessoas que entram em contato comigo, por exemplo, de Portugal, da Espanha, da Suécia, dos Estados Unidos, sempre comentam como é difícil chegar num coloproctologista. E a imensa maioria desses profissionais, eles se concentram em grandes capitais, grandes centros. E nós fizemos uma coisa contramão da especialidade. Na verdade, eu me erradiquei numa cidade do interior do estado, do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, aqui na Campanha Gaúcha, chamado Rosário do Sul. É uma cidade que eu gosto muito, eu tenho um carinho especial por ela. Aqui que eu me criei, aqui que é a terra dos pais, a minha família é uma família de médicos. E nós abrimos aqui um centro que nós atendemos mais de 15 cidades, só que agora estão migrando pessoas do Brasil todo e do mundo todo para a nossa pequena terrinha aqui. Mas eu gosto sempre de dizer uma coisa, que é uma lição de vida para muitos médicos. Eu digo assim sempre, se você fez uma boa formação e você tem equipamentos de qualidade, você faz a melhor medicina de primeiro mundo em qualquer lugar deste planeta. E é o que nós fazemos aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Ou seja, servindo de exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro, com certeza. Agora, doutora, a gente sabe, o corpo apresenta sintomas, né? Quando que uma pessoa, então, deve procurar uma ajuda especializada como a sua? Olha só, essa pergunta é extremamente importante assim, ó. Primeiro detalhe. Estes sintomas que eu vou citar agora, se você tiver, ou algum familiar ou filho seu tiver, você tem que procurar um coloproctologista, independente da idade. Pode ser criança, jovem, adolescente, adulto. Ter sangramento ao defecar. Sangramento com as fezes. Está com dificuldade no funcionamento do intestino. Está com problema digestivo. Está com uma alteração no hábito intestinal. Ou seja, sempre defecou bem. Agora está defecando ou com diarreia, ou com dificuldade, ou pessoas que têm um excesso de gases. Você tem que procurar um coloproctologista. Mas a principal lição é o seguinte. A partir dos 35 ou 40 anos, todas as pessoas têm que fazer a sua primeira consulta com um coloproctologista. Como o homem procura um urologista a partir dos 40 anos, e a mulher procura o seu ginecologista a partir dos seus 30, 35 anos, a primeira consulta com um coloproctologista, independente dos sintomas, tem que ser a partir dos 35 anos. Porque existem muitas doenças silenciosas que você não terá sintomas e devem ser detectadas precocemente numa consulta de rotina. Que atualmente tem se falado bastante sobre intestino. Na verdade, são por dois motivos. O primeiro motivo é porque o câncer de intestino está crescendo de forma assustadora nesses últimos 10 anos. Só para você ter uma noção e os nossos ouvintes entenderem, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o câncer de intestino já é o segundo mais comum em homens perdendo para a próstata e o segundo mais comum em mulheres perdendo para a mama. Ele sempre foi o terceiro ou quarto nessa tabela hierárquica. Agora já está em segundo e estima-se que em cinco anos ele vai ser o mais comum câncer do Brasil e talvez do mundo. E o segundo motivo, que é muito importante, é que os estudos atuais têm visto que todo o nosso corpo ele gira em torno do intestino. Por exemplo, já está sendo chamado o intestino de segundo cérebro. Descobriu-se que 90% da serotonina, que é o hormônio cerebral, que sempre descobriu-se, achasse que era o cérebro que produzia, 90% vem do intestino. Então você não pode hoje em dia falar em tratar de depressão sem você organizar a tua microbiota intestinal. Não tem como você tratar um emagrecimento se você não organizar a tua microbiota intestinal. Hoje está sendo falado muito do espectro autista. Estão relacionando problemas da microbiota da mãe que está gerando crianças autistas. que hoje em dia está estimando-se que de cada três, uma criança no mundo será dentro do espectro autista. Doenças autoimunes, problemas neurodegenerativos, tipo doença de Parkinson, tudo está sendo relacionado com o intestino. Baixa de imunidade nesses tempos de COVID. Descobriu-se que se tua microbiota intestinal não for sadia, a tua imunidade será baixa. Então o intestino está em alta porque ele tem relação com todos os demais órgãos e funcionalidades do nosso corpo. E principalmente, como você prega até hoje, e dá para perceber na entrevista, o acesso à informação é muito importante para as pessoas em todo o país. Você criou, idealizou um canal de informação chamado Planeta Intestino. Como que funciona? Na verdade é o seguinte, o nosso canal Planeta Intestino, nós começamos pelo YouTube, também temos no Facebook Planeta Intestino e no Instagram é doutor.fernandolemos. Uma curiosidade, o maior planeta de micro-organismos vivos vive dentro de você e dentro de mim, que é os micro-organismos que estão no nosso intestino. Olha só que interessante. Por isso que eu coloquei o nome Planeta Intestino. O maior planeta do mundo vive dentro de mim e dentro de você. Estima-se que por dia, 10 trilhões de micro-organismos passam da boca até o ânus. E 10 trilhões vivem um habitat normal e diário no nosso intestino delgado, no nosso intestino grosso. E só para comparar, o número de células do nosso corpo é 10 trilhões. Ou seja, o número equiparável com a quantidade de micro-organismos que nós temos é a quantidade de células. Então não era possível que esses micro-organismos estivessem ali sem função. E é por isso que está sendo descoberto tanto sobre o intestino. E o que eu idealizei foi justamente para falar sobre temas íntimos, pouco falados, cheios de tabus, cheios de constrangimentos. E eu como especialista, querido, dia a dia com isso aqui, eu falo no canal Planeta Intestino sobre hemorróidas, sobre fissura anal, sobre sangramento, sobre intestino preso, sobre o sexo anal pela ótica do especialista, transtornos alimentares. Então, por isso que chamou tanto a atenção e hoje já passamos mais de 70 milhões de visualizações no YouTube e já alcançamos os 5 continentes, pessoas ligadas com o nosso planeta intestino. E isso em pouquíssimo tempo, né? Em pouquíssimo tempo, né? Em aproximadamente 4 anos. E uma das coisas, assim, que eu atribuo é em relação à linguagem que nós tentamos trazer para o público. É a linguagem mais acessível possível. Porque um grande defeito de médicos, até quando eu dou sempre palestra para colegas, eu digo, o médico não sabe se expressar com termos leigos. Nós usamos muito termos técnicos. E no planeta intestino, nós temos milhares de médicos que nos acompanham, que nos seguem, mas eu sempre faço questão de dizer, o meu objetivo é alcançar o público leigo. E o outro detalhe que eu creio que foi que chamou a atenção do Brasil e do mundo, foi que nós só trazemos informação com comprovação científica, com relevância muito importante e a pessoa pode seguir com tranquilidade. E nós, até eu digo em tom de brincadeira, que nós somos a pedra no sapato de muitas mídias e redes sociais que falam alguns assuntos sem comprovação científica. E nós, através do planeta intestino, nós desmistificamos muitas coisas que estão sendo faladas. Até o ano passado, nós fomos convidados pelo procurador da república, doutor Jaime de Cássio Miranda e fomos no Ministério Público Militar em Brasília trazer uma palestra sobre o planeta do intestino, porque ele me disse assim, o que geralmente não falam sobre saúde lá, mas como tinha muitas pessoas seguindo e tendo mudanças radicais na sua vida, ele fez questão de fazer esse convite. Também fomos convidados para dar uma palestra no Japão, em Okazaki, logo como começamos o planeta do intestino, sobre emagrecimento e intestino. E a principal detalhe que a coordenadora desse congresso nos relatou foi em relação à grande audiência no Japão em relação ao planeta intestino. E nós não tínhamos essa grande ambição e acabou alcançando o mundo. Que beleza, hein? Agora, doutor, para encerrar esse nosso bate-papo de tantos projetos que já acontecem agora, quais são os projetos futuros, hein? Nós temos um grande projeto que eu vou passar em primeira mão, não comunicamos em nenhum tipo de mídia ainda, chama-se Intestino em Primeiro Lugar. Na verdade, é um programa completo de saúde intestinal que eu desenvolvi ao longo desses meus 20 anos, chama-se Protocolo Lemos. Na verdade, é desenvolvido para pessoas que têm má funcionamento do intestino, a constipação intestinal, e problemas digestivos, má digestão, muitos gases, e nós vamos oferecer isso aí online, né? Nós vamos divulgar através do YouTube, Facebook, Instagram, para evitar que muitas pessoas tenham que viajar o mundo para chegar até mim aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos, estamos quase finalizando este projeto. Muito bom. Doutor, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado e eu que agradeço muito essa entrevista. Até a próxima. Tá, então, eu conversei com o doutor Fernando Lemos, médico especialista em coloproctologia, empresários de sucesso TV, o canal do empreendedorismo. tchau, 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 tchau Obrigado.